A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível Atendimento toda terça e sexta-feira E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria, amém? Amados, segunda-feira, hein? Vamos lá, força, coragem Nada de tristeza, alegria do Senhor tem que ser a nossa força, hein? Então vamos lá, coragem, coragem Vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Gabriel, arcanjo, força de Deus Que a luz da vossa mensagem chega aos meus ouvidos e ao meu coração ao longo dessa semana São Rafael, arcanjo, a medicina de Deus Ficai comigo e afastai de mim ao longo dessa semana todas as enfermidades E São Miguel, arcanjo, quem como Deus, nada e ninguém é como Deus Defendei-me, arcanjo de Deus ao longo dessa semana de toda maldade De tudo aquilo que não é de Deus Me ajuda aí, Miguel Caminha comigo, com a tua espada e com o teu escudo Amém, aleluia, glórias a Deus Amados, força e coragem Sexta-feira que vem nós vamos ter um testemunho maravilhoso do Pierre Antônio Coloque na agenda de vocês, participe, de verdade, participe É um testemunho muito forte de conversão Vale a pena, não é? Vale a pena Rogério, coloca aí primeiro, antes de falar qualquer coisa Um canto aí do Pierre Antônio Lá vem o mestre adentrando É Jesus neste lugar Lá vem o mestre Vem curando Libertando os corações Que maravilha, né Rogério? Tremendo, né? Agora Rogério, vamos agradecer também as empresas Que nos ajudam a fazer esse momento de evangelização Lembrando que o Pierre Antônio é de Goiás Então tem todo um custo E vai ser maravilhoso porque ele vai dar o testemunho E vai fazer também nessa live um momento de adoração Um momento de oração Vai cantar, porque canta muito Vocês já viram aí Vamos então, Rogério, agradecer as empresas Nosso muito obrigado a Chodó Cosméticos A Rosana Tur Turismo Simone Decorações Bela Cor Tamanhos Especiais MV Móveis Planejados Reis e Oliveira Acessoria de Isenções e Benefícios Teda Automecânica RDP Produções Som e Iluminação Sicrede Paraná Fretes e Mudanças Reluz Tintas Invictus Kids Loja Infantil De Roupas e Acessórios Repeteco da Beer Depósito de Bebidas Nacionais e Importadas NetWeb Telecom Internet e TV Pizzaria Oriente Ótica SOS Serviço de Ótica Social Essas são as empresas que estão apoiando A realização da nossa live com Pierre Antônio Que maravilha Que maravilha Quem quiser ajudar né Rogério Também vai poder ajudar Não é Nós vamos ter também nossos lanches lá Não é isso mesmo É isso mesmo Padre Gnaldo Quem puder Nos ajude Faça sua doação na Secretaria da Paróquia Ou nas comunidades durante o momento Eucarístico É só você escrever o seu nome no envelope O seu telefone Colocar lá doação pra live Tá E aí durante a live Nós vamos estar fazendo o sorteio de vários mimos Para as pessoas que fizerem as suas doações Desde já a gente quer agradecer né Toda a generosidade das pessoas que sempre contribuem com as nossas lives Então você pode fazer a sua doação na Secretaria da Paróquia Nas comunidades Ou através da conta da paróquia Pra saber o número da conta É só ligar 3628-2202 E durante a live como o senhor disse Nós vamos ter os nossos combos de lanches Tem o combo São Gabriel Que é um hambúrguer salada Acompanha batata e refrigerante Todos os lanches acompanham batata e refrigerante E também todos os lanches São preparados com hambúrguer artesanal Então tem o combo São Gabriel Que custa 25 reais É um hambúrguer salada Tem o combo São Rafael Que é um hambúrguer bacon Custa 30 reais Tem também o combo São Miguel Que é um hambúrguer duplo Custa 40 reais E o combo desatadora Que são dois lanches São dois hambúrguer duplo Pra você saborear E aí vai também com batata E dois refrigerantes em lata Uma delícia Que maravilha Que maravilha Então coloco na agenda de vocês aí Sexta-feira que vem A partir das 7h30 da noite Pelo Youtube e pelo Facebook Da paróquia São Paulo Apóstolo Amados, lembrando que dia 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Os nossos horários de missa Às 7h da manhã 8h30 da manhã 10h da manhã E 11h30 da manhã Vários horários Pra você participar Pra não ter aglomeração Todo mundo de máscara E todo o protocolo Que todo mundo já sabe Coloque aí na sua agenda Tá bom? Dia 12 de outubro O Senhor Jesus que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós A Tua força A Tua luz A graça Do Espírito Santo Abençoa o Senhor Nossas semanas Senhor Nos protegendo E nos dando força Nos dando coragem E nos dando saúde E abençoa o Senhor Essa água Pra quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto